Quando a gente se casou, tudo era perfeito. O que temos hoje? Ela desaparece por hora e eu vivo com medo da polícia me ligar. Que? Oi, eu sou Kelly Atina e sou viciada em resgatar comida de lixeiras. Isso daí eu já vi já no Quiranas. Ela acha que está inventando a roda. Eu quero ver o que ela vai resgatar de lá. Se eu inovar, você vai ter que lamber a lixeira. Porque o resto eu já vi de tudo. Isso daqui não me surpreende não, pessoal. Daqui é fichinha. Tudo que eu tenho na minha geladeira, eu achei no lixo. Coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. E aí, pessoal? Lacraia ou comida do lixo? Bigodes na frente e essa é a cabeça. Vou deixar para vocês aí. Maçã, pepino. Esse é um leite de soja que eu guardei. Está vencido mais de um mês. Ai, meu Deus. Calma aí. Isso daí é next level. Isso daqui é next level, tá? Porque as pessoas do Muquirana, inclusive a Kate, ela não comia coisa vencida. É hora de revirar o lixo. Esses mercados geralmente jogam fora coisas de excelente qualidade, incluindo comida orgânica. Olha essa uvinha. Elas selecionáveis. Aí está guardando há mais de um mês. Está fora da validade, mas ainda está ótimo. É isso. Por que não? É só leite. Leite é tranquilinho. Não azeda. Meu marido prefere não se meter com as lixê. Não quero que a minha família ou meus amigos saibam que ela sai por aí fuçando em lixos. Eu não estou entendendo porque ele simplesmente está escondendo uma identidade sendo que a esposa dele está exposta para o mundo ver. A não ser que eles não tenham amigos, famílias, não vivam em sociedade e sim no meio do mato. É impossível esconder. Todo mundo sabe que esse rapaz é o Jorjão. Ou o nosso Jorginho. A maioria das pessoas pensam que eu sou louca. Vou aos depósitos e resgato comida para cozinhar. Olha esse hambúrguer. Que delícia. Que delícia. Está cheirando bem. Seria bom se o marido compartilhasse minha paixão por resgatar comida das lixeiras. Não é possível. Olha só, pessoal. O Greenpeace também gosta dela. Ela não perde nada. Ainda que seja orgânico a comida e seja, assim, não nocivo para o meio ambiente, ela faz duas vezes a reciclagem. É como se passasse no triturador de novo. E os gases, os ácidos estomacais vão fazer aí uma digestão muito melhor e, enfim... Muito bom. Duplamente filtrado. Eu tento manter meu anonimato, então eu uso diversas técnicas que desenvolvi para me ajudar a fazer isso de forma eficiente. Muito bem, viu? Olha só, perdeu anos. Anos de experiência e apromira... E aprom... De novo! Anos e anos de experiência e de aprimoração de disfarce para sair em rede mundial agora e estar na live. E vai voltar para o YouTube. Vai para o YouTube de novo. Quando estou dirigindo por aí, eu sinto uma espécie de atração para as lixeiras que eu conheço naquela área. O que é isso? Será que tem um nome para isso, pessoal? Trash sexual? Lixo sexual? Será que é fetiche? Está umas lambidas na porta... Na borda do lixo, assim, ó. Será? Eu vi um documentário na TV sobre isso. Eu nunca tinha ouvido falar de pessoas de classe média pegando comidas que eram descartadas. Isso também é importante. Uma vez que está uma onda aí de refutação e cancelamento, ainda que seja pouco, nos vídeos que eu estou soltando. Eu sei que muita gente tem como única opção comer comidas provenientes do lixo. Mas não é o caso dela. Tudo bem? Isso não é uma crítica para essas pessoas. E sim para hábitos de pessoas que têm, sim, alternativa. Tá bom? Como vocês gostam de encher o meu... Ela é fanática por isso. Ela vai a lugares onde ninguém mais vai. Ela vai fundo mesmo. Vai lá no fundão do lixo? Olha só. Eu me inclino graciosamente como um cisne, como uma diva do lixão. Que comparação? Um cisne? Uma diva do lixão? O que é isso? O primeiro sanduíche, data de hoje. Eu acho que está mais para patinho feio, pessoal. Eu não sei se um cisne reviraria lixo dessa forma. Simplesmente porque tem fetiche. Numa visita normal a um depósito, Kelly resgata 12 caixas de alimentos. Esse foi um trabalho muito, muito fácil. Eu não tenho medo de comer coisas do lixo que ainda estiverem boas. Descascando, já dá para comer. Olha que delícia. Olha que deleite, pessoal. Pêssego direto do lixo. Vocês iam sim ou não? Se eu como em um restaurante, eu não sei como a comida foi preparada. É isso. Faz sentido esse raciocínio. Parabéns, dona. Por isso eu sinto que, de certa forma, o lixo é mais limpo. Claro que é. É claro que é. Bom, mas eles podem simplesmente ter coçado o saco, limpado a bunda com a mão, pego o lixo, jogado no lixo e ter indo para você duplamente aí intoxicado com o suco de outros lixos misturados. Ou seja, está f*** do mesmo jeito. Como é que você tem certeza? Mas se Kelly for pega, ela pode ser presa por invasão de propriedade. Paga a propina, oferece um prato de comida para eles, vai ver se estão com fome. É funcionário, às vezes só tem um horário de lanche. Você faz uma marmitinha para eles ali, direto do self-service particular deles mesmos, sirva para eles. Quem sabe não faz vista grossa. Eu deixo o carro preparado para poder fugir rapidinho. Eu pulo no carro e dou foto. Olha isso. Eu acho que isso daí, ela está sendo avarenta. Acumuladora, simplesmente. Ela poderia dividir, dividir. Ela poderia dividir isso com a própria vizinhança, os vizinhos. Ela tem muita comida. Desde que ela começou a revirar lixo, Kelly arrecadou mais de 125 mil dólares em mantimentos grátis. Olha que coisa boa. Está rica. Olha só, riqueza. Meu Deus. O que ela comprou com isso? Absolutamente, eu não sei. Ela conseguiu manter sua obsessão em segredo. Eu planejei uma festa, convidei todos os meus amigos. Melhor coisa que ela fez. Olha, dividir comida é uma dádiva. É uma virtude. Poucas pessoas sabem disso, mas fazer uma festa para a vizinhança é algo digno de orgulho. Parabéns, senhorita. E toda comida que eu servir vai ser do lixo. Estou pensando em contar para eles, depois de comerem e verem o quanto é bom. Não acho que eles vão se importar. Com certeza não vão. Com certeza não vão. Agora, se você contar antes, pode ser que crie uma aversão por um prato de comida que é uma iguaria, sendo que é muito bom. Enfim, quanta coisa que você deixa de fazer porque você foi avisado. E quanta coisa que você faz e é avisado depois e não se importa. Eu acho que a segunda opção é a mais plausível. Parabéns, senhorita. Você está no caminho certo. Convidei meu amigo para vir cozinhar para a festa. Kelly é reservada. Talvez ela sinta vergonha desse hábito. Isso daí não é vocalista do Metallica? Parece. Deixa eu ver aqui. Enfim, sim, é o James Hetfield. Pessoal, uma hora que você chega aí no hall da fama do rock'n'roll, você realmente já conquistou o mundo, já gravou diversos álbuns, ganhou vários discos de ouro, platina, entre outras coisas. Não há mais o que conquistar. E sim, a conquista vai passar a vir debaixo do lixo. A excentricidade se cria quando você está entediado. Pois bem, James Hetfield tomou o caminho das pedras. Muito bem. Chef B está incrementando a pizza de quatro meses atrás com queijo vencido há duas semanas. Descrição do prato é muito boa. Meu Deus, olha. Coisa maravilhosa. É isso, pessoal. Isso se chama reinventar. Ninguém está pedindo para você inventar a roda. E sim, usar a roda de uma maneira diferente. Isso já foi parafraseado em outra situação, mas é bom lembrar. Reciclar é preciso. E é ambientalmente positivo. Cove-flor. Batatas. E para a cobertura, um molho feito de iogurte vencido no mês passado. Que cheiro delicioso. E uma grande mistura de tudo o que encontramos no lixo. Olha, nossa, que maravilhoso. Olha para você ver, pessoal. Isso daqui é cultura demais. Olha aqui, ó. Como é que tem gente que desperdiça comida dessa maneira? Está uma dó a parte o coração do streamer. Tanta comida boa. Olha que cara boa que está. Com certeza saudável. As pessoas simplesmente descartam isso. Não é possível, pessoal. Ai, que bom ver você. Esse cheiro está bom. É isso. Olha que cheiro de chorume. Que cheiro de chorume. Delicioso. Olha só que cheiro de fralda cagada de nenê. Junto aí com refrigerante sem gás. E junto aí também com papel higiênico. Com lixo hospitalar. Tudo junto porque eles não estão reciclando. Que gostoso. Cheiro de morte. Cheiro putrífico. Putrífico. Putrificado. Podre. Cheiro podre. É isso. Certo, meninas. O momento que estavam esperando. Famosa boquinha de cemitério. O hálito que nunca mais sairá dessas senhoritas. Está maravilhoso. Eu adoro o gosto do hálito. É bom, né? Kelly, isso parece delicioso. Uau. Como você faz isso ficar tão lindo? É maravilhoso. Isso daí é duas semanas aí de conserva em banho-maria. Você deixa ali junto com o chorume decantando no sol. Você tem que deixar uma temperatura adequada. Você fecha, você tampa o lixo bem tampado. Mistura o lixo orgânico com o lixo biológico também, entendeu? Se tiver resíduo infantil de fralda, você joga por cima também que deixa um creme. Aí que fica melhor. Dá uma oligidade a mais aí pro produto que você vai consumir. Mas enfim, o ingrediente secreto eu não posso dizer, mas esse ingrediente secreto é aí. Não posso falar porque é secreto. Eu tenho um anúncio. Há cerca de quatro anos e meio, eu estava em nossa merceéria local. Era tudo delicioso. Assim como a comida de hoje. Parou de mastigar na hora. Travou o maxilar aqui. Meu Deus. Ela veio da lixeira. Da lixeira? É. Fia da puta. Ordinária. Pega a montinha e começa a linchar ela dentro da própria casa. Meu Deus. Inacreditável. Estavam jogadas lá? Estavam. É, tudo isso. Que maravilha. Notem que essa senhorita falou foda-se. Ó. Da lixeira? É. É uma... Não, eu achei que ela ia dar uma garfada. Não, ela pensou, ela olhou e falou, mas tá uma delícia. Ela olhou de volta. Ela entrou num conflito, pessoal. Ela bugou de vez. Eu fiquei absolutamente surpresa dela ter convidado pessoas que não sabiam o que estava acontecendo. Foi meio chocante. Seria chocante se não tivesse gostoso vocês lamberam os dedos e os peixos. Me ajuda. Ficamos todas passadas. Passada vai ficar depois que você sair da privada. Pelo menos cinco quilos perde, viu? Todos os meus amigos mais próximos ainda me aceitam. Eu amo você. Isso daí na frente das câmeras, né? Quem garante que ela tá viva até hoje? Quem garante que não teve uma matéria no jornal depois de dois dias? Diva do lixo encontrada morta. Não há suspeitos. Marido lamenta. Porém, com um sorriso no rosto. Afinal de contas, ele tava dando depoimento escondido. Quem ama, não se esconde. É uma coisa maravilhosa. Eu gosto disso. Eu gosto também. Parabéns, Diva do lixo. Bom, agora uma pergunta que fica pra vocês que assistiram até aqui. O que você prefere no fim das contas? Comer insetos ou uma refeição da Diva do lixo?